bom dia boa tarde boa noite galera aqui quem tá falando é o anfield trazendo mais uma gameplay pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando ensinando não né vou dar umas dicas de como você faz pra tá domando o evoke pra quem não sabe galera o evoke é esse essa montaria aqui ó já tem um outro carinha ali também que tem tá tem gente que não sabe eu vou tá passando uma dica pra vocês vão ficar travado e não se perder bom vou tentar ser breve tá deixou deixa eu abrir aqui meu inventário aqui no inventário galera que vocês vão fazer vai ter uma missão que vão fazer ele pra frente é aqui aqui na frente que mais ou menos peraí deixa eu tentar mostrar pra vocês tirarem na frente aqui vai ter uma missão que vai fazer mais ou menos nessa nessa região que você vai matar bastante bicho tem que matar 25 bichinho ali que a quest da whatsapp e que acontece você matando 25 se você der sorte como aconteceu comigo você vai poder dropar receitinha pra poder tá aprendendo a fazer o item pra poder tomar ele aqui espera deixa eu pegar aqui que eu acho que eu tenho vou mostrar pra vocês é isso daqui ó ó você pegou aqui ó receita da marca de evoke tá você vai pegar ela e vai apertar com o botão direito para aprender beleza ó receita de marca de evoke ela vai dropar nos npc você pega depois que dropou você você aprendeu você vai aqui ó mesa de criação de selária vem aqui na mesa de criação de selária você chega aqui ó vai ter provavelmente vai ser seu último a sua última opção que tem aqui aí vai pedir aqui ó marca de evoke aí vai estar o selinho para domar ele aí vai pedir aqui ó 3 berrador e 20 esfera familiar esfera familiar é essa daqui ó vocês têm tá aqui a esfera familiar é essa e o berrador que que vocês vão fazer galera não tem que fazer o seguinte vão ter que vir aqui ó nesse lado aqui do mapa o selado aqui tem bastante berrador aqui ó ó tem um tem bastante que vão fazer vocês vão ter que tomar três né tava pedindo ali três vão tomar três desses só tem bastante então não vai ter muita dificuldade o chato mesmo é pegar receitinha para aprender você vai pegar o berrador vai domar certo domou o berrador que vocês vão fazer não esquece tem que tomar três e doma um e usar uma uma pedra de vínculo aqui que eu vou mostrar para vocês onde que onde que compra a pedra de vínculo galera compra aqui ó nessa comerciante aqui na cristina você chega aqui nela você vai aqui em ferramenta mágica e usa a pedra de vínculo aqui ó nível 10 tá a mais um fio de nível 22 não dá pra usar a pedra nível 10 da galera é é eu fiz uma burrada aqui de pegar só nível 30 porque o nível necessário 21 né e como estava nível 22 o berrador mas acabei me enganando além de ser muito caro jogou todo o meu dinheiro não precisa você pega essa pedra comum de nível 10 o que que quer dizer isso o seu pé que está nível abaixo de 10 por exemplo em volta a seis então eu consigo usar aquela pedra para mim vincular ele entendeu não é o nível do do npc que tá aqui tá aqui no mapa é o nível que ele tá domada pra você aqui ó então você vai lá ó máquina mexe na mercadante ferramenta mágica compra três desse né você vai usar você vai ter que tomar três berrador se usa um para cada um compra 3 aqui que você faz você doma um berrador vem aqui vincula ele deixa guardado vai lá doma outro berrador usa outra pedra vincula deixa guardado só vai deixar três deixou três e vai lá naquele naquele a mesa de criação de novo aqui você vai vai apertar para fazer e ela vai dar esse e tem que para você ó também não sumiu porque eu já dormi e deixar o mais explicado possível galera para vocês não vão se perder ela vai dar esse item aqui ó pra você aí você deixa aqui não precisa nem é só deixar no seu inventário porque você vai precisar eu já usei uma vez né vim ó 25 20 esfera familiar e três berrador né três berrador vinculado tá aí depois você vai aqui ó aonde fica o evoque o evoque galera ele fica aqui ó arquipélago berilo que eu vou mostrar no mapa ele fica aqui ó nessa região ele fica bem mais também nessas pedra aqui ó eu vou lá para você só para você ver ele chegou só para vocês verem para passar certinho para vocês que não deixar nenhuma dúvida olha ali ó já tem um ali ó ó pra mim não tá dando condição porque eu não tenho né eu já tenho domado então eu não tenho é não tenho aqui lá que ele tem viu que que pede para ter falar e ele fica aqui ó não tem segredo nenhum é aquela dica de sempre tenta tirar o máximo de vida possível dele e dom é do meio de primeira com esse meu método que eu faço né mas tem gente que pula de uma vez e dá certo então vai muito pela sorte então galera eu vou voltar ali e tem muita gente que quer essa montaria e não sabe como que pega e tal é aquilo que eu falei pra vocês galera sempre quando eu aprender alguma coisa nova uma alguma coisa legal vou tentar passar pra vocês porque eu acho justo que todo mundo saiba de tudo né não precisar ninguém esconder nada como lá vai encostar aqui então galera eu vou encostar aqui pra gente finalizar o vídeo bom galera só que bonita senhora diz um amigo meu que parece o louro josé ou de cara é muito bem enfim galera eu vou finalizando por aqui galera é se você tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários aí eu pode mencionar no jogo eu criei uma guilde também aqui ó a one age quem quiser dar me adicionar no jogo para pedir para entrar tá é a gente está aceitando galera vou ficando por aqui até breve um abraço a todos vocês e valeu falou vocês vagabundos